Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto vídeo desta série Iniciando no Forex. Meu nome é Yuri Oliveira, mas para você que está nos acompanhando do início ao fim, isso com certeza não é nenhuma informação nova, mas essa mensagem é mais para você, que está chegando aqui, marinheiro de primeira viagem, não viu os outros conteúdos, se você não assistiu tudo o que a gente já transmitiu, volta lá, assiste o que a gente já passou, pois vai fazer muito sentido para você. Muito do que eu vou explicar aqui hoje, se não tudo, tem links diretos com tudo aquilo que eu já expliquei. Inclusive, alguns termos eu vou adentrar em mais detalhes aqui hoje e vou trazer termos adicionais, que fazem parte da mesma categoria ali. Então, para que você tenha um entendimento completo, volta lá, assiste os conteúdos que nós já transmitimos e logo mais na sequência você acompanha aqui. E se achar pertinente, deixa aquele like maroto, deixa também um comentário, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Bom, vamos agora transmitir o nosso aviso de risco. Bem, vamos começar aqui no conceito de especulação. O que seria especular na alta e na baixa dos preços? Entender que a única coisa certa nessa vida é a morte é algo que todo mundo com certeza já deve saber. Mas isso vai ficar mais fácil de ser entendido quando eu falo que nada é certo, tudo é especulação, com exceção óbvia da morte que eu acabei de falar. Por que, Yuri? Porque quando você vai para a internet e que vê muita gente falando, segue essa técnica, que isso aqui é o santo graal, isso aqui vai fazer você ter resultado, isso aqui vai fazer você ganhar mil reais ao dia. Então, quando você vai para essa seara, quando você vai para esse tipo de situação, onde dentro de um mercado especulativo muita gente te dá muita certeza, é algo que você tem que ficar com o olho bem aberto. Por que? Não existe relíquia sagrada, nem existe receita pronta de lucro certo. Com exceção da morte, como eu falei, tudo é especulação. Eu posso especular que o time A vai ganhar do time B, com base em um conjunto de fatores e dados que eu coletei ali naquele momento. Então, eu estou especulando a vitória de um time sobre outro. Eu posso especular que o cavalo A vai ganhar do cavalo B, C, D e E. Porque eu peguei ali um conjunto de dados e com esses dados, a informação que eu acho que pode ocorrer é justamente essa, é ele ser o vencedor. Então, a especulação é basicamente você ter um conjunto de dados à mão e você simplesmente achar, você dizer que vai acontecer algo, você está especulando. E aí, quando a gente vai para o campo da especulação, nós temos basicamente duas vertentes, que ao meu ver, a especulação aplica-se às duas. Temos o trading, que é justamente o que a gente está tentando passar aqui para vocês, como ter uma boa metodologia de trading, é para a parte de trading, ou seja, a especulação de curto prazo, que está dentro da especulação, mas a especulação de curto prazo, é o trading. Aquela pessoa que vai operar ali, vai negociar dentro do Forex, para operações de swing trade, para operações de day trade, para operações de scalp, tá? Então, é mais operações curtas, certo? E tem o investimento, que aí você fala, mas, Júlio, é como você está falando que investimento é especulação? É simples, nada me garante que uma ação de um banco, ou uma ação de uma empresa perene, de uma elétrica, que seja, vai sair de R$25,00 para R$30,00, entende? Eu posso até ter muitos dados que corroborem essa afirmativa, mas isso não é certeza. Então, isso é uma especulação, tá? Então, o investimento em si, ele também é um investimento que tem um certo grau especulativo. Só que, aqui vem um grande detalhe, é a cereja do bolo. É um grau de especulação totalmente diferente. Enquanto o trading tem um alto grau especulativo, o investimento tem um baixo grau especulativo. Por quê? Porque quando você fala em investir, você não fala, eu vou investir em Banco do Brasil hoje, para vender a ação amanhã. Isso não é investimento, isso é trading. Entendeu? Você vai fazer um trading ali. Você não vai fazer um investimento. Quando você fala em investir, você compra a ação para vender ela daqui a alguns meses ou anos. Então, não é algo que você vai vender do dia para a noite, ou comprou agora, vende daqui a 15 minutos. Entendeu? Então, isso vai para o grau especulativo do trading. Quando você vai investir, você compra para segurar por muito tempo. Mas, se você compra Banco do Brasil, por exemplo, já que eu dei o exemplo dessa ação, você compra esperando que o preço suba. Então, a filosofia do investimento é comprar baixo e vender alto. E você só consegue comprar baixo e vender alto, quando você tem o entendimento de que há uma grande possibilidade daquele ativo justamente atingir esse patamar. E você compra ele no ponto e ele superar esse ponto. Então, isso é investimento. Uma especulação de longo prazo. Quando você vai para o campo do trading, aí você vai, ó, não, vou aqui entrar no Eurodólar porque eu acho que o Eurodólar vai cair, sei lá, 50 pips nos próximos 30 minutos, 40 minutos, 2 horas. Então, você está especulando que o Eurodólar vai cair com uma determinada quantidade de pips em um espaço de tempo. E aqui eu vou enfatizar esse ponto, por quê? Porque quanto mais você alarga o tempo, mais probabilidades você tem de tua especulação estar correta. Claro, desde que você compre ativos de qualidade, né? Não é qualquer ativo, tá? Desde que você compre ativos que também tenham fundamentos. Porque os fundamentos é o que fazem segurar um ativo por longos anos. Então, se você compra um ativo baseado em fundamentos, você está especulando que aquele ativo vai subir. Consequentemente, vai passar do seu preço de compra. Consequentemente, você vai oferir algum tipo de lucro. E isso vai para a vertente do investimento. Dentro do trading, você vai comprar ou vender. Olha aí, olha o detalhe. Dentro do trading, você pode, por isso que eu botei logo no começo, especular na alta e na baixa. Porque dentro do trading, você pode comprar um ativo esperando que ele suba dentro de um curto espaço de tempo. E por isso que o tempo é encurtado, ou seja, você tem mais chances de errar. Só que você tem muito mais oportunidades. Enquanto você diminui, porque entenda bem, se você compra Banco do Brasil para segurar 10 anos, você tem ali um espaço de 10 anos para uma oportunidade. Mas se você compra Banco do Brasil num grau especulativo de day trade, que seja, você pode fazer compra de Banco do Brasil várias e várias centenas de vezes dentro de 10 anos. Claro que você vai errar muito, mas também se você tiver uma boa metodologia, você vai acertar muito mais do que vai errar e, consequentemente, vai ganhar muito mais do que vai perder. Então, a especulação, ela tem duas. Tem a especulação de longo prazo e a especulação de curto prazo. A de longo é mais voltada para o caminho do investimento. A de curto é mais voltada para o caminho do trading, que são operações que a gente mais trabalha dentro do mercado Forex. Custos de Forex. Quando a gente entra na parte de custos de Forex, é importante você entender que saber os teus custos te ajuda a ter mais lucro. E por que isso? Porque imagina, se eu sou um empresário e tenho um supermercado, eu vou fazer o reabastecimento do estoque dele. Se eu compro uma mercadoria e coloco para vender a qualquer preço, sem saber o meu custo, quais garantias reais eu tenho de que eu não estou vendendo mais barato do que o que eu comprei. Você entende? Então, você saber quais são os seus custos te ajuda a potencializar os teus lucros. Porque o lucro nada mais é do que o resultado financeiro obtido, subtraído do teu custo. do custo que você teve para chegar naquele resultado financeiro. Ou seja, isso é o que sobra é o lucro. Então, você tem que ter um custo operacional mais baixo do que o seu resultado financeiro obtido, para que você tenha lucro. Então, você entender seus custos é essencial. Você tem que saber seus custos para poder ter lucro na operação. E eu vou passar para vocês um pouquinho dos custos operacionais que estão aí dentro do trading. Facilidade de acesso. Esse ponto, ele é muito importante e bem interessante, porque hoje, com a tecnologia, a disponibilidade do mercado Forex, eu diria que ela está na palma da tua mão. Então, você pode negociar mercado Forex, ou qualquer outro mercado, pode ser uma B3 que seja, pode ser o mercado de Wall Street, através do teu celular, através do teu notebook, através do teu computador. O computador é algo mais fixo, né? Mas o celular e o notebook é algo mais móvel. Ou seja, você não tem limitação nenhuma, geograficamente falando. Você pode estar na Alemanha, como pode estar em Dubai, como pode estar no Brasil, como pode estar em Manhattan. Então, você pode estar em qualquer local e operar. Isso não te impede de nada. E também, você pode simplesmente estar na tua sala, no teu escritório, como pode estar no café, no prédio. Então, isso não vai te trazer limitações alguma. E, entrando aqui um detalhe, o mercado Forex também é um mercado que ele tem uma alta disponibilidade em termos de tempo para você operar. Isso foi uma coisa que eu adentrei no webinar anterior, que é um mercado que nunca dorme. Ele só tira uma pausa para o café no sábado e no domingo. Mas, tirando isso, é 24 por 5. Ou seja, trabalha 24 horas durante 5 dias na semana, ininterruptamente. Porque se trata de um mercado descentralizado, onde as pontas que operam, elas não dependem de, por exemplo, como se fosse uma B3, que centraliza todas as operações, que depende do horário de abertura e do horário de fechamento. E as outras corretoras, simplesmente, são conectadas a ela. Então, diferentemente de uma B3, é um mercado descentralizado. Ou seja, está sempre disponível, com exceção clara, que eu já acabei de falar, sábado e domingo. Tirando isso, altamente disponível. E você consegue acessá-lo através de um smartphone, que dá muita vantagem aí, para que você consiga ter diretamente, literalmente, na palma da tua mão. Vou também falar um pouquinho sobre como começar. E a importância de se começar bem. Você tem que começar bem, para que você tenha bons resultados, de maneira mais contundente e mais rápida. Porque quem começa mal, tende a demorar mais a ter resultados, ou até, na maioria das vezes, desiste no meio do processo. O índice de desistência é muito alto. Então, tem até uma pesquisa que mostra que cerca de 90% das pessoas que praticam day trade, elas têm prejuízo. Mas por que isso? Porque a maioria faz o que não é para fazer. E a minoria que faz o que é para fazer, ganha. Mas a minoria só faz o que é para fazer, porque sabe justamente o que é para fazer, porque já está ali bem treinado. Então, o propósito do iniciando no Fora, é justamente esse. É te deixar com uma boa base, para que você tenha esse conhecimento prévio e você não caia no assalado e comece bem. Isso aqui é, literalmente, um começando bem no mercado Forex. Então, estou aqui com essa missão. Te guiar pelo caminho até a linha de chegada, para você começar a operar, a negociar neste mercado com o pé direito. Certo? E vamos começar agora aqui para a parte da especulação. Já expliquei um pouquinho ali o que seria a especulação de curto prazo, o que é a especulação de longo prazo. E agora, eu vou trazer exemplos práticos. Comprar na baixa e vender na alta. Aí, eu sempre pergunto, mas como seria? Eu vou trazer agora aqui o gráfico de um ativo, que eu vou revelar qual é logo na sequência. Esse é um exemplo de operação com uma gestão de risco um para um. Eu ainda vou falar sobre gestão de risco, mas eu vou fazer um pequeno parêntese aqui. A gestão de risco um para um nada mais é do que eu definir que eu perco um para ganhar um. Em termos gerais, imagina que eu vou abrir uma operação querendo ganhar 100 dólares. Essa mesma operação, se me der prejuízo, que tem chances também disso acontecer, por isso que é um mercado de estatística, de probabilística, não é uma matemática exata. Então, no campo da especulação, não existe certeza. E por isso, eu tenho que definir também o meu ponto de saída caso o mercado vá contra mim. O meu ponto de saída, ele não pode ser maior do que o meu ponto de lucro, o meu take profit. Então, o que acontece? Eu faço uma gestão de risco um para um, onde o meu risco, eu aceito perder 100 dólares para ganhar 100 dólares. Entende? Nessa operação, ela tem uma gestão de risco um para um. Eu vou mostrar para vocês aqui que é interessante. Olha só. Vemos um ativo aqui que até esse momento aqui, nesse breve espaço de tempo, ele tinha uma tendência de alta. Então, ele tinha uma tendência de alta aqui. Podemos ver claramente. Vemos que ele fez uma retração. E aí, ele formou uma figurinha chamada martelo invertido. Martelo invertido em uma retração que indica uma região de provável fundo, pode também trazer uma oportunidade de compra. Foi justamente o que eu fiz aqui no exemplo. Ou seja, abriu uma oportunidade de compra, uma posição de compra aqui, bem nesse ponto. Deixei uma ordem aqui pendurada. E aí, ele entrou. Entrou aqui, por exemplo. Depois que ele entrou aqui, ele poderia simplesmente ter descido e ter pegado o meu stop loss. Ou seja, aqui seria o meu limite de perda. Eu perderia aqui. Aqui ele simplesmente fecharia a posição, PT, saudações, está o mercado, próxima operação, vamos na frente. Caso ele não fosse, que foi o caso aqui que aconteceu, ele bateria no meu take profit. Notem que ele pegou o meu take profit aqui e ainda foi um pouquinho, ele passou aqui um pouquinho. Ele teve um pavio aqui em cima. Só que eu sou uma pessoa muito conservadora. Eu não gosto de considerar pavios, porque pavios são momentos de euforia exacerbada. Euforia por si só já é exacerbada. Então, ele aumentei. Euforia exacerbada. Então, assim, eu prefiro não considerar, porque eu sei que pode ir, como pode não ir. Então, eu prefiro ficar no meio termo e na zona de segurança. Então, aqui eu entrei em uma posição de compra, uma posição long, com o objetivo aqui, nessa região, que seria o meu take profit, e com o meu stop loss já posicionado nessa região aqui, caso o mercado fosse contra mim, eu sairei da posição. Tchau, mercado. Vamos para a próxima. Vou agora trazer a informação de qual atividade. Basicamente, nós usamos o Eurodólar. Pegamos o gráfico diário do Eurodólar, tem um time frame diário. Dentro do espaço de tempo do mês de março, então, pegamos o mês de março como mês de referência. Esse mês de março, ele está representado aqui, como vocês podem ver, por duas linhas verticais azuis, que limitam o espaço do mês de março. Então, nós pegamos todo esse movimento aqui no time frame diário, e colocamos lá para mostrar para vocês uma possível operação de compra. Aqui seria uma operação de compra de swing trade. Dentro de uma operação de compra de swing trade, vai demorar aqui pelo menos cinco dias aqui, se eu não me engano, porque aqui foi bem próximo de um final de semana. Então, sendo próximo de um final de semana, teria um acréscimo de dois dias aqui. Entrei aqui, três dias aqui, com um acréscimo de dois, provavelmente cinco dias para poder finalizar essa operação. Então, nós podemos ver que temos uma entrada aqui, uma abertura de posição, take profit aqui em cima, stop loss aqui embaixo. Aí você pergunta, mas como é que você definiu o seu take profit? Eu posso definir com base em alguns fatores. Existem ferramentas que podemos usar para definir, e também existe o famoso feeling. No caso aqui, eu defini através de feeling. Como é que seria esse feeling? Entenda bem, quando você acompanha o mercado por muito tempo, tem certas coisas que você vê, que você nota que faz muito sentido. por mais que a maioria não encontre através da técnica. Aqui, surpreendentemente, também dava para encontrar através da técnica, porque tem uma média aqui em cima, essa média azul, essa linha azul aqui que vem descendo, isso é o que a gente chama de média móvel. O que seria a média móvel? A média móvel é basicamente uma média de preços. Ela pega os últimos preços de um determinado período e faz uma média entre eles. Isso aqui é uma média móvel dos últimos 50 dias, ou seja, ele pegou a média móvel de 50 períodos, ou seja, de 50 dias, e fez aqui uma resistência dinâmica. O conceito de suporte e resistência eu vou trazer no próximo webinar para que vocês entendam um pouquinho mais como é que funciona. Mas em termos gerais, em linhas gerais, uma resistência exerce uma força no preço para que ela saia, para que ela caia, para que ela retroceda. Se está no sentido de alta, ela vai retroceder, vai cair. um suporte exerce uma força no preço para que o preço suba. Então, a resistência geralmente fica acima do preço, geralmente não, sempre fica acima do preço, melhor dizendo, o suporte sempre fica baixo. Quando um suporte é furado, ele vira automaticamente uma resistência, e o mesmo vale para a resistência. Quando uma resistência é furada, ela automaticamente vira um suporte. Como aqui não aconteceu isso, o preço simplesmente despencou logo na sequência. Então, aqui seria uma zona de saída de posição de compra? Claro, porque tem uma média muito grande vindo aqui que exerce uma clara resistência no preço. E se formos acompanhar o gráfico, também teria aqui uma linha de tendência de baixa, são outros detalhes, mas apenas com esses dados que nós coletamos previamente, conseguimos especular que o preço cairia a partir daqui. Então, estipulamos que aqui seria um bom ponto de saída e automaticamente o que nós fizemos? Replicamos o tamanho aqui do nosso take profit, do nosso lucro provável e jogamos abaixo o que surpreendentemente deu aqui bem no fundo, que é uma região de suporte natural do preço, mas que se perde ele vai embora, ele desce. Então, se o preço vem até aqui a grande chance dele simplesmente despencar, perder isso aqui e sair rasgando para baixo. E eu não quero estar posicionado no sentido da compra se isso acontecer, senão o meu potencial lucro vai ser muito alto. Ou meu potencial prejuízo, perdão, vai ser muito alto. Então, acredito que esse ponto aqui tenha ficado muito bem explicado. E em relação aos detalhes gráficos, só para terminar de contextualizar, vocês podem ver aí, a operação com alguns motivos gráficos claros que indicavam uma entrada pequena no sentido da compra com o afastamento das médias e uma provável retração do ativo uma vez que se aproximava de um suporte. Ou seja, essa região aqui, depois que ele fez esse movimento de alta aqui que vocês podem ver, ele simplesmente fez uma recusa, teve muito pavio aqui, ele não segurou o preço até essa região e simplesmente começou a retrair. Nessa retração existem algumas ferramentas que a gente consegue traçar pontos de retração. Aqui no caso existia uma, que é a retração de Fibonacci. Vou explicar um pouquinho mais sobre ela quando eu for passar a sua parte gráfica. E aí, basicamente, aqui seria um ponto de retração, também acrescido desse martelinho invertido que ocasionou uma reversão e fez com que o preço buscasse a média, obviamente fazendo com que esse trade fosse um trade vencedor. Então, contextualizado isso, só trazendo aqui em linhas gerais, operação no euro dólar, time frame diário, uma operação long, ou seja, uma operação de compra, abertura de posição no bid para uma venda no ESC, ou seja, abertura de posição no melhor preço de compra, para a venda no melhor preço de venda, o objetivo, claro, é de fechar em algum valor acima do preço do bid, certo? No exemplo, a gestão seria de um para um, como eu já expliquei, e o ganho estimado seria de 176,5 pips para um risco em potencial, ou seja, uma perda em potencial de 176 pips, ou seja, um para um, na verdade, um pouquinho além ali, mas meio pip, então, em geral, seria um para um, tá? Agora, vamos trabalhar com o sentido inverso. Dentro do Forex, no campo especulativo de curto prazo, você pode vender na alta para comprar na baixa, isso inclusive já expliquei em outros webinars, existe essa mecânica. Então, aqui no exemplo, o que eu fiz? Eu basicamente peguei aquele exemplo do euro dólar e inverti o gráfico, inverti todos os valores, então, você pode ver que é basicamente o mesmo gráfico, só que de cabeça para baixo, em resumo. E aí, o que acontece? O stop loss agora está lá em cima, então, você pode ver que eu fiz uma abertura de posição aqui, em uma região que seria uma região de retração, segue a mesma lógica, tá? Mesma lógica, você investiu gráfico, a lógica é a mesma, só que no sentido inverso, abertura de posição aqui, na alta, para venda, para compra, perdão, aqui na baixa, ou seja, eu venderia aqui e compraria aqui embaixo. Caso o mercado fosse comprar minha, eu teria que recomprar aqui em cima, e aí alferiria um prejuízo, só que como ele andou no meu sentido, take profit é atingido, lucro no bolso, PT, saudações, tchau mercado, e contextualizando a operação, basicamente, são os mesmos dados, só que no sentido da venda, operação no euro dólar, time frame diário, short, operação short, eu trouxe esse termo aqui, short, e o termo long, inclusive, em um dos nossos webinars, é uma posição de venda, abertura, a posição ali, no ESC, que é o melhor preço de venda, para uma recompra no preço de bid, no melhor preço de compra, e o objetivo de fechar essa operação seria algum ponto ali, um valor abaixo do ESC, e o exemplo, gestão de risco para um, mesma lógica, com um ganho estimado de 176,5 pips, com risco e potencial de 170 pips, então vocês podem ver que basicamente é a mesma operação, só que no sentido inverso, mas só para contextualizar que há formas e formas, e há duas maneiras aí, de você ganhar dentro do mercado, só que você pode aplicá-las de maneira, é muito criativa, tá? Então vamos lá, custos no Forex, quando a gente entra nesse detalhe de custos no Forex, a gente tem alguns, certo? É importante a gente saber os custos, para saber quanto de lucro nós teríamos em cada operação, foi o que eu falei logo no começo, isso é o mais importante dentro de um operacional de qualquer coisa, de qualquer empresa, você precisa saber do seu custo para saber quanto é que você vai ganhar ali em cima de uma operação em específica. Então, no primeiro custo que nós temos aqui é o Spread, e eu já falei sobre Spread anteriormente, tá? O que que seria esse High Standard Spread? Basicamente a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, ou seja, o BID e o ESC, e esse valor ele pode variar desde zero pontos até muitos pontos. Aí você pergunta, caraca, mas como assim? Simples, contas SN geralmente tem Spreads a partir de zero. Eu vou trazer exemplos de contas aqui logo mais na sequência que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, os Spreads das contas SN estão a partir de zero, ou seja, você consegue Spreads muito pequenos quando nem sequer tem Spreads, ou seja, tem vezes que você não vai ter Spreads na operação. Então, o que que seria esse Spreads dentro da operação em si? Quando você abre uma compra, o seu preço, o seu preço que você entrou, você já vai ver um prejuízo. Se você liquidar na hora, você está no prejuízo, porque você já entra na operação negativa. Se você entra em uma venda, você também entra no prejuízo. Você vendeu, mas por mais que você tenha vendido naquele ponto que você acha não vendia aqui no 1.19, a venda vai ser de fato concretizada, vai ser realizada, o sistema vai entender como se ela fosse feita no 1.18, não no 1.20, perdão, no 1.20, ou seja, acima, é um caso de uma venda, acima. Então, ele vai entender assim, porque isso é o Spread dentro da operação. Então, você já começa com ela negativa, esse Spreads é uma taxa que você paga e quando você abre a operação, ela já paga na cabeça, entendeu? Ela já está paga, ou seja, independentemente de você ter lucro ou ter prejuízo, o Spreads está pago. Então, para operações e aqui entra um grande detalhe, eu citei logo no começo que tem as especulações de curto e de longo prazo. A de curto prazo, nós temos aí Day Trade, Swing Trade, temos operações de Scalp. Dentro dessas operações de curto prazo, em especial do Scalp, o Spread pode acabar prejudicando, porque o Scalper, ele trabalha com micro-operações, ou seja, ele vai comprar e vender em um curtíssimo período de tempo e em operações mínimas, oscilações mínimas de preço. Então, ele precisa de Spreads muito pequenos, porque se o Spread for alto, não vale a pena para ele. Agora, para um cara que faz um Day Trade de horas, ah, eu comprei agora, vendo daqui a cinco, seis horas, esse cara, o Spread já é facilmente absorvido, porque para ele não vai ter tanta diferença, ele busca alvos maiores, então isso difere. Para um cara que faz Swing Trade, então isso não importa, é o menor dos problemas, é o Spread, mas existem aí as contas da ECN que dão essa vantagem de Spreads mínimos quando nem sequer tem Spreads, tá? Então, esse é o primeiro custo, o Spread. Logo na sequência temos a comissão. O que seria essa comissão? Essa comissão, geralmente, é uma pequena taxa que a conta ECN cobra, em cima de cada operação que a pessoa fizer. Essa cada operação que a pessoa fizer é em cima do lote, tá? Não é necessariamente em cima da operação se você está negociando fração de lote. Geralmente, essa taxa é proporcional ao número de micro lotes ou de lotes que você está operando. Então, se você está operando um lote e, por exemplo, a taxa é um dólar e meio, ela vai ser um dólar e meio por lote. Mas, se você está operando uma fração, basta você fazer a fração desse um dólar e meio, que aí você vai chegar no número que você vai pagar de comissão na operação em uma conta ECN. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que não existe almoço grátis. E aí, para você ter um spread quase que mínimo ou até às vezes zero, você tem que pagar uma comissão. É justamente isso. A conta ECN, ela cobra essa comissão porque ela oferece essas vantagens de execução muito rápida, de spreads mínimos, e que isso pode ser muito interessante para a maioria dos especuladores, dos negociadores de Forex. Logo na sequência, nós temos uma outra taxa, é o swap. Essa danada aqui só é válida para quem faz operações de um dia para o outro. O swing trader, ele paga mais taxas, certo? Porque as operações dele são operações que demandam mais tempo. Consequentemente, ele também tem mais chances de êxito, de vitória na operação dele. Então, o swap, nada mais é do que uma taxa de operação para quem fica posicionado de um dia para o outro. E ela, inclusive, às vezes, pode ser positiva, não necessariamente ela é uma taxa que vai ser sempre ali cobrada e você vai ficar lá negativo. Não, às vezes, ela pode até ser positiva, certo? Então, essa é a taxa de swap. Também temos aí as taxas de envio e retirada de dinheiro. Essa daqui também você tem que estar muito atento, né? No caso da Vantage, você não paga nada para enviar seu recurso, então, você fica isento. Na grande maioria das modalidades de depósito, são todos. Então, é muito importante você ficar atento que as taxas de envio, elas podem onerar a tua operação, tá? Então, é o valor que varia de corretora para corretora. Como eu falei no caso da Vantage, essas taxas para envio, elas são zeradas em quase todos os casos, se não todos os casos. Então, é importante você ficar atento a esse pequeno, grande detalhe. E por último, e esse aqui é um brinde, não está diretamente associado ao custo operacional do Forex dentro da plataforma, mas ele está também, ele está associado, a metodologia, porque você vai ter que pagar ele. Então, você tem que colocar isso na base de cálculo, que é o imposto. É o que todo trader tem que ficar de olho. 15% sobre qualquer ganho de capital, não é pouca coisa, mas você tem que pagar. E se você não pagar, o leão vai estar na tua cola e ele vai vir atrás de você. Então, você tem que estar sempre ali com os seus DARPs pagos em dia. Teve lucro? Paga. Resolve esse problema, não fica com esse B.O. para você, porque senão você pode ficar impedido de estar operando. Então, você pagar o imposto é necessário, são 15%, infelizmente, é muito mais fazer o quê? Moramos no Brasil e isso é da legislação. Eu vou trazer agora aqui o comparativo entre contas da Vantagem para que vocês entendam a diferença agora entre contas ECN que eu citei e contas normais. Quando a gente fala de contas normais, elas têm algumas vantagens para os investidores de varejo. é uma conta padrão para traders iniciantes que desejam começar o mercado e iniciar no mercado com acesso simples e mais tranquilo, rápido e direto. Tem as plataformas que você pode usar que é o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5. Você tem todo o leque de instrumentos de negociação à sua disposição. São 44 pares de moeda, 16 índices, 19 tipos de commodities diferentes, 226 CFDs que são os contratos por diferença. Eu também já falei sobre isso em um webinar anterior. Isso aqui eu estou falando estritamente da Vantagem, tá pessoal? Inclusive está ali o fonte, Vantagemarkets, então se você quiser consultar mais detalhes sobre essas contas, basta acessar esse link. Opções para a plataforma, tem o MT4 e MT5 que são o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5 para a MAC também, tá? Então tem o WebTrader, tem um aplicativo móvel, então tudo isso facilita muito o acesso, como eu falei da questão da facilidade de acesso. Depósito mínimo 200 dólares, geralmente as corretoras sempre colocam um depósito mínimo para o cara também operar com o mínimo em conta, ele também tem que ter responsabilidade de ter um mínimo de capital para investimento para poder operar com tranquilidade. Negociação mínima de 0,01 lote, ou seja, fração da fração de um lote, a alavancagem vai até 500 para 1, ou seja, você consegue operar 500 vezes aquilo que você tem, certo? Os spreads, que é o que eu já expliquei já o que é o spread, é a partir de um PIP, ou seja, dentro das operações você vai ter a partir de um PIP de spread, esse PIP pode variar de 1 para muitos, vai depender do ativo, se é um major pair, um par maior, os spreads geralmente são bem menores, geralmente, eu falo assim, na grande maioria, esmagadora maioria dos casos, vai depender também do horário, tem horários que os spreads podem ficar um pouquinho maiores, dependendo da volatilidade, mas na maioria das vezes eles são bem pequenos, quando você vai para pares exóticos é que você vê spreads assim, que tirar o fôlego, parece uma montanha russa, e as comissões são zero, que é aquela outra taxa que eu falei para você, que é a taxa de comissão que só tem contas ECN, que aí eu vou mostrar para você agora aqui o tipo de conta ECN, o primeiro tipo de conta ECN, tá? Essa daqui já é uma conta ECN voltada para aquele trader mais experiente, que ele precisa de mais liquidez, ou seja, ele não é aquele cib trader de varejo, aquele trader de varejo que opera com capitais menores, tanto que até a volumetria mínima, ele aumenta um pouquinho, tá? Então ele tem as mesmas ferramentas, as mesmas plataformas disponíveis, os mesmos mercados disponíveis, a única diferença, as únicas diferenças na realidade são em relação ao depósito mínimo que sai de 200 para 500, os spreads que são a partir de zero, ou seja, o cara já fica isento em alguns casos de spread, e as comissões que aí elas entram nesse cálculo, que são a partir de três dólares por lote. Como você pode operar lotes fracionados, então esse três dólares por lote, ele também é fracionado, tá? Então é três dólares por um lote completo, se você fraciona um lote, você também fraciona a comissão. E temos a conta PRO, que é a última conta, é uma conta adaptada, voltada aí para traders de alta capacidade financeira, tá? São profissionais que fazem geralmente a gestão de grandes montantes de capitais, negociam uma alta volumetria, eles têm basicamente tudo o que o anterior tem, só que com um acréscimo de duas situações aqui, o depósito mínimo, nesse caso, vai para 20 mil dólares, tá? E o custo de comissão por lote cai para 1.75, ou seja, o cara que tem 20 mil dólares e quer operar com a liquidez ali de torar, como diz aqui o pessoal do Brasil, mais a situação de ter uns spreads a partir de zero e uma comissão menor, essa com certeza é a melhor saída. Então, esse aqui é um comparativo entre contas, mas para vocês entenderem, na prática, né, trazendo agora aqui os conceitos que eu expliquei de spread, comissão, swap e tudo mais, swap aqui não se aplica, porque geralmente são taxas que são cobradas de um dia para o outro, mas são mínimos também, né, e aqui é mais estritamente na abertura de posição, então, mas só para vocês entenderem como é que funciona em termos de spread, comissão, a diferenciação entre contas SNS e contas normais, que são as contas standard, né, para que vocês compreendam num todo, trazendo isso para um comparativo de contas da Vanta. Vamos agora falar um pouquinho sobre facilidade de acesso, né, eu já adentrei em alguns detalhes ali, mas um ponto muito bacana do mercado Forex é a alta competitividade entre as corretoras, o que fazem, fazem com que elas sempre queiram ser melhores, e isso é muito bom, isso traz muitas vantagens, não só para o cliente sim, mas para a própria corretora, porque ela vai sempre ter um suporte excelente, ela vai sempre ter uma ferramenta excelente, ela vai sempre oferecer as melhores condições de negociação, então isso acaba sendo muito benéfico para quem opera, né, então, a alta competitividade, ela faz com que as corretoras, elas tenham sistemas de apoio disponíveis sempre de última geração, então isso é muito importante. O segundo ponto é o uso facilitado em computadores e celulares, né, então como eu falei lá atrás, você poder hoje entrar no mercado Forex, no celular, no teu tablet, no teu notebook, independentemente do local que você está, independentemente da forma que você está, isso é uma coisa absurda, é uma facilidade muito grande para você acessar o mercado, independentemente da hora também, que é um mercado que nunca dorme, sem limitação geográfica, como eu já citei, você não precisa estar em um local específico para estar operando, então é muito tranquilo, é mais uma grande vantagem, isso facilita muito o acesso. E você pode, olha, e esse daqui é o bônus, é o brinde máximo, você pode começar no mercado Forex sem expor seu capital, zero, risco zero, risco zero, que aí a gente vai para a conta demonstração, que eu já citei, inclusive, em um webinar anterior, então você pode começar no mercado Forex treinando e aplicando na prática conceitos teóricos que eu venho passando aqui para você, sem expor seu capital, é a melhor forma de você testar, você testa, vai, faz, ao término dessa sequência de webinars, quando você tiver completo com uma boa noção de mindset, gestão de risco, boas técnicas, isso vai te trazer muito resultado dentro de um operacional bem contundente, e aí você precisa treinar dentro da conta demonstração para que você tenha aí essa habilidade, essa habilidade bem afiada dentro do mercado Forex. Outro detalhe agora, que é o seguinte, como começar, esse é o último ponto, como começar no mercado Forex, você tem que começar primeiramente por uma corretora regulada, e a grande pergunta que fica é, a corretora regulada, a resposta é um grande sim, a Vantage é uma corretora que é totalmente regulada, cumpre todos os tipos de regulamentos que são altamente rigorosos pelas instituições financeiras, então assim, onde ela tem ali os registros, onde ela está ali dentro da jurisdição, ela cumpre tudo direitinho, bonitinho, tudo devidamente dentro dos padrões, inclusive ali tem a fonte ali embaixo, você também pode consultar essa informação diretamente no site da Vantage, então é uma corretora regulada, qualidade do serviço do broker é boa, e isso é um ponto que você tem que levar muito em consideração, você não pode ter um broker que tem taxas assim, excelentes, se a qualidade do serviço não é boa, se a qualidade do serviço for péssima, não adianta, é aquele barato que sai caro, então assim, a Vantage, ela tem aí uma média de 4.3 de avaliações na Truth Pilot e no Google Customer Reviews, então assim, essas avaliações reais de clientes, de quezes reais que acabam corroborando com a qualidade da corretora, além de inúmeras premiações, como vocês podem ver aí, vencedora de vários anos aí, consecutivos, inclusive, de diversas premiações e aí está o link também da fonte, você também pode consultar essas informações diretamente no site da Vantage. Os custos operacionais são atrativos? E aí, não só atrativos, como também diferenciados e lá vai mais uma premiação que a Vantage ganhou por ter um dos menores custos do mercado em 2020, vocês podem ver aí que ela foi vencedora também, teve mais uma premiação por ter esses custos diferenciados, esses baixos custos dentro aí da mecânica de trading, você também pode conferir tudo isso aí no link que está aí na tela, que é a fonte dessa informação. Há variedade de instrumentos de negociação ofertados? Bem, se 300 instrumentos de negociação divididos entre índices, pares de moeda e commodities e os CFDs, que são os contratos por diferença, não é uma variedade, eu não sei mais o que é, então assim, há uma variedade muito ampla, então você tem muitas situações ali que você pode trabalhar, tá? Quais ferramentas de trading estão disponíveis? E aí, como eu falei, entre as contas, a gente tem várias ferramentas aí, tem o MT4, tem o MT5, o WebTrader, o aplicativo móvel, então você consegue acessar de várias maneiras diferentes. Os instrumentos ofertados se adequam ao meio estilo operacional? E essa é uma pergunta que muitos fazem, e eu volto de novo aqui, com mais de 300 opções, é altamente improvável que entre elas não tenha uma que seja a sua cara metade, então é bem complicado que você não encontra aquele ativo que você gosta de operar, que tenha tudo que você precisa. Oferece material educacional e suporte para aprender sobre Forex? E aqui, inclusive, esse é um material educacional, essa série de webinars que está justamente buscando te trazer esse conhecimento básico do Forex, ou seja, a gente está aqui com esse material educacional te trazendo todo o suporte para que você aprenda um pouco mais sobre esse mercado. Então, é mais um ponto aí que está a favor, né? Então você tem sempre que ter essas sete perguntinhas básicas no momento da tua escolha, tá? E eu trouxe aqui o exemplo da Vantage para te mostrar que ela tem todas essas requisitas. Então, no mínimo, você tem que ter uma corretora que te traga essa segurança, entendeu? E não só isso, tem vários outros também, como seguros e tudo mais, que você também tem que acompanhar diretamente com a plataforma, né? Se ela oferece, ela não oferece. Então isso te dá segurança na operação. E é isso, pessoal. Por hoje, nós finalizamos mais um webinar por aqui. Foi um grande prazer estar com vocês aí do início ao fim nesse webinar, tá? Vejo vocês aí na próxima semana, no próximo webinar, no episódio seguinte, tá bom? Um forte abraço e eu aguardo vocês lá. Tchau.